O estado de conservação dos pneus é importante para evitar o fenômeno de aquaplanagem. Sim, também, né? Claro que para acontecer a aquaplanagem depende também de outros fatores. Pista molhada, pista plana, coisa e tal. E garantir melhor aderência. Sim, faz sentido. Pode ser essa a resposta. Para conforto dos passageiros, não. O estado de conservação dos pneus não é importante para dar conforto, é para dar segurança, tá? Para conforto, não. Para evitar excesso de gás com combustível, na finalidade, não é evitar o excesso de gás. Pode até ser que tenha alguma interferência direta com o consumo de combustível, mas não é essa a finalidade, não. Letra C, fora. Para conservação das pistas de rolamento, não. Também não é essa a finalidade. Letra D, eliminada. Confirmando aí, letra A.